Ontem caiu uma chuvinha, como eu disse, né, antes de chamar a previsão. Bom, foi fraca em alguns bairros, né, parece que o frio tá chegando de vez agora, né? Mas ainda assim a estiagem marca esta época do ano. O outono e inverno são caracterizados por baixas temperaturas e a umidade relativa do ar fica mais baixa também. Bem, como eu disse, ontem aqui em Três Lagoas registramos 22%. Fica o alerta e alguns cuidados precisam ser tomados. Quando o tempo fica seco demais, o corpo sofre. E quem não tem notado essa sensação de ar mais seco? Não é pra menos. Temperaturas mais baixas, falta de chuva e a umidade relativa do ar na casa dos 20%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os índices de umidade entre 50% e 80% é que são os ideais. Abaixo de 30%, os sinais de desconforto começam a surgir. E o sinal de alerta vem aos 12%. O Felipe tem sofrido na pele, literalmente, os impactos do clima. Então, nessa época do ano a gente tem tido muitos problemas quanto a isso, pele ressecada. E eu utilizo hidratantes. Na verdade, em todos os banhos que eu tomo, eu evito também passar muito sabonete diretamente na pele, porque atrapalha bastante. E eu utilizo hidratante. E olha a Maria Fernanda, que vem sofrendo com a pele cada dia mais ressecada. Nessa época do ano, baixa umidade relativa do ar, sua pele costuma sofrer por isso? Sim, um pouco. O que você faz? A creme, né? Bastante creme. Óleo corporal? Não, mais creme mesmo. E protetor solar? Você lembra de passar nessa época do ano ou fica só para o verão? Eu não faço não, eu esqueço. Devia, né? Devia passar todo dia, mas eu esqueço. Desidratação corporal, ressecamento da pele, nariz com sangramento e olhos irritados. São algumas das reações do nosso corpo à baixa umidade relativa do ar. A médica dermatologista Maria Angélica Gorga destaca os principais cuidados com a nossa pele nessa época do ano. Hidratantes são muito importantes. Devemos escolher os hidratantes específicos para a face e para o corpo. Quando falamos no corpo, se você não tem nenhuma dermatose específica, pode usar hidratantes à base de ureia, com vários tipos de manteiga também, de carité, óleo de semente de uva, ácido glicólico, que dão uma hidratação maior. Para a face, até a pele oleosa também pode usar hidratante. Nós podemos usar hidratantes mais sequinhos. Cuidar da hidratação do corpo também é essencial. Crianças e idosos são os que desidratam mais rápido e por isso precisam de mais atenção. Em relação à ingestão hídrica, devemos sim aumentar a nossa ingestão hídrica, porque a nossa pele, como todo o nosso corpo, precisa de água. E a gente esquece, porque a gente vai beber água no inverno só no momento que a gente sente sede. E não, deixa uma garrafinha no seu trabalho e beba o máximo de água possível. Nesta tarefa, a Larissa está se esforçando. A universitária sempre carrega a garrafinha de água para lá e para cá. Eu costumo tomar menos água, bem menos. Inclusive, até no calor, assim, é bem difícil eu tomar, as pessoas têm que ficar brigando comigo. Aí na escola eu sempre trago, né, porque não tem o copo e a gente fica dividindo essas coisas, ainda mais na pandemia. Aí eu trago minha garrafinha, vou encher, bebo. Tem vezes que eu volto com ela cheia, mas tudo bem. A alimentação também requer atenção. Alguns alimentos precisam ser evitados e outros priorizados, conforme explica a Mayara Oliveira, nutricionista da Rede Pública de Saúde em Três Lagoas. A baixa umidade do ar também requer cuidados na nossa alimentação. Por isso, devemos dar preferência pelos alimentos de fácil digestão, como as frutas, hortaliças, carnes magras, grãos integrais, que além de facilitar a digestão, também contém vitaminas, minerais, que vão ajudar no funcionamento do nosso organismo, melhorando a nossa imunidade, prevenindo doenças como resfriados, gripes. Devemos evitar os alimentos industrializados, devido ao alto teor de sódio, que retém líquidos e gorduras. Devemos também ter atenção aos doces, devido ao excesso de açúcar, e às frituras, devido ao alto teor de gordura. Esses alimentos interferem no processo digestivo, deixando a digestão mais lenta, interferem na absorção de nutrientes, interferem na nossa saúde, na nossa qualidade de vida e bem-estar.